Mudar de um país, emprego novo, vida nova, começar do zero. Ai meu Deus, quanta coisa! Vídeo nova! Sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre, eu sou a Dan. Eu sou o Rafa. Pra quem não conhece, quem caiu aí de balão no nosso canal, a gente fala um pouquinho da vida na Itália. A gente fez umas perguntas esses dias no Instagram, perguntando quais as principais dúvidas que o pessoal tem relativo à vida nova, à vida na Itália. Então hoje a gente vai responder um pouquinho disso tudo. Onde vocês moram? Pra quem não sabe, a gente já falou, né? Sim. Moramos aqui na Itália, moramos em Monte Beluna, província de Treviso, região do Vêneto. Pra colocar aí mais ou menos onde a gente mora, a gente mora uma horinha aí de Veneza, só pra localizar, quem não sabe. E uma hora e meia de Verona. Estamos bem no meio de Veneza e Verona. Quanto tempo vocês moram na Itália? O Rafa? Três anos. Esse ano eu completei três anos aqui na Itália. E a Dan? Dois anos. E em Março? O Rafa veio primeiro com a família dele. Por que decidiram se mudar? Foi fácil a adaptação? Bom, eu tive uma história um pouquinho diferente da Dan. A gente veio pra cá pra fazer a nossa cidadania, o reconhecimento da nossa cidadania. Então esse foi o objetivo principal pra vir para a Itália. A adaptação no início não foi fácil, muito embora nós já estávamos preparados esperando isso. Mas mesmo assim, a preparação nunca é o suficiente. Você se encara com uma realidade completamente diferente daquela que você estava esperando. Principalmente por causa de hábitos, costumes e a língua. Não tem jeito. É o que sempre pega. No meu caso, eu decidi me mudar, como dizem por aqui, por amor. Por amor. Você veio por amor, se eu não vim por amor. Eu fui uma surpresa, porque o Rafa foi me buscar, né? Mais ou menos isso. A gente estava namorando à distância. Pra quem não sabe, a gente era amigos. E depois, quando o Rafa embarcou, ele se declarou. E aí a gente começou a namorar à distância, só resumindo a história. E depois, no fim do ano de 2017, ele foi pro Brasil pra passar umas férias comigo. E aí, ele deve. Falei, ou é agora ou é agora. Eu trabalhava no banco, eu me demiti, peguei minhas coisas e vim embora. Então, esse foi o meu motivo. Já estava em processo de fazer a cidadania portuguesa da minha família, mas a minha não estava pronta. Quando eu estava aqui, saiu a minha cidadania portuguesa. Foi difícil a adaptação? Foi. Muito. Foi muito difícil, porque... Primeiro que era tudo muito novo pra mim. O processo de esperar é uma coisa que é complicada. Então, assim, eu tive que estudar muito. Eu tentava preencher minha cabeça estudando, indo na biblioteca, pegando o livro de graça. Mas, ainda assim, era um processo de esperar. Era muito... Foi muito difícil. Foram nove meses esperando o meu primeiro emprego. Já falei sobre o emprego. A gente vai deixar o link aqui. Então, esse processo de adaptação, sim, foi difícil. Mas, um conselho, vale a pena. Vale a pena. Seja forte, porque vale a pena, né? Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Muito. Não vamos generalizar, né? Porque tem gente que chega e fala, como assim? Pra mim, foi super tranquilo. Mas, levando em conta que você sempre tem que se adaptar a coisas novas. Você tem que deixar uma cultura, às vezes, pra trás e se adaptar a uma cultura nova. Às vezes, esse processo leva um pouco mais de tempo pra um. Mas, é sempre um trabalhinho que tem que ser feito dia após dia. E é um crescimento constante. Próxima pergunta. Qual a profissão atual de vocês? Bom, eu sou torneiro mecânico e trabalho com controle numérico, CNC. Que é, basicamente, a programação de máquina para trabalhar e usinar peças em metal. Eu já trabalhei em várias coisinhas aqui, tá? Meu emprego, por mais tempo, foi garçonete. Depois, eu comecei a fazer um curso para dar aula de ginástica em água. Depois, eu fiz outro curso pra tirar, realmente, pela Federação Italiana de Noto. Certificado de dar aula de natação. Hoje, dou aula de natação, ginástica em água. Ginástica em água pra idosos e com problemas de coluna, joelho. E também, aula pra diversas crianças com deficiências. Então, autistas, hiperatividade ou que tenham algum problema neurológico. Ou seja, eu trabalho numa piscina. Bom, próxima pergunta. É uma coisa que vai variar muito, por exemplo, a Dan, como eu já estava aqui, já estava meio que estabilizado, teve, sim, o seu planejamento. Também não foi o mesmo planejamento que nós tínhamos feito quando viemos para cá. Isso sempre vai variar. No nosso caso, nós planejamos bastante. Foi uma coisa de anos. Não dá pra falar um valor certo. Mas ter uma reserva aí boa, tá? Muita gente fala que está vindo aí, inclusive, pra três meses. Já está separado pra três meses. Mas esteja preparado por mais tempo, tá? Esteja preparado por mais tempo. Eu tive duas experiências. Eu fiz o intercâmbio uma vez, em 2014, pra Malta. Mas eu deixei tudo pago, assim, acomodação, os primeiros três meses. Saúde, os primeiros três meses. E a escola, os primeiros três meses. Porém, eu tinha na minha cabeça que eu ia ficar um ano. E fiquei um ano, porque, assim, rolou. Eu tinha um dinheiro a mais. Depois, lá, eu fui fechando com a escola. Saiu mais barato. Aqui foi um caso diferente. Foi a minha segunda experiência, né? Eu estudei italiano um mês em uma escola. Mas eu vim pra viver mesmo. Então, seria com o dia a dia ir trabalhando. Mas eu já tinha um dinheiro guardado de um tempo. Então, isso que eu falei, por exemplo, eu acabei de falar. Que eu larguei tudo em um mês e meio e vim. Eu pude fazer porque eu já tinha um dinheiro guardado. Eu já tinha... Pra quanto tempo eu vou ter? Pra uns três... E foi mais ou menos isso, né? Meu dinheiro deu pra uns três meses. Depois eu fui me adaptando aqui. Tava com o Rafa, ele já tava trabalhando. Ele foi me ajudando. E a recomeçar essa vida. Mas deu aí pra uns três, quatro meses, tá? Então, venham preparados. Eu larguei tudo em um mês. Porque eu já tinha... Porque eu já estava preparada, tá? Lembrando sempre que a gente dá uma recomendação. Muita gente nos pergunta exatamente isso. Pra quanto tempo temos que planejar? Ainda mais quando o assunto é cidadania. Nós recomendamos o seguinte. Que usar cidadania varia de três a seis meses. Se planeje para, no mínimo, no mínimo, o dobro. Por quê? O dinheiro vai. Não tem jeito. O dinheiro vai. Mesmo que você se planeje para gastar o mínimo possível, até pra sair de casa, pra ir no mercado, você tem que se limitar ao mercado, que às vezes é um mercado mais caro da região. O dinheiro vai acabar indo muito fácil. Então, estejam preparados, no mínimo, o dobro do tempo que você planeja ficar. Tá planejando ficar três meses? Guarda dinheiro pra seis. Tá planejando ficar seis meses? Guarda dinheiro pra um ano. Não tem jeito. Você não fica nessa agonia, né? Você não fica na agonia. Você tem um tempo a mais. Se dá alguma coisa que você não planejou, você tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D. Tenham vários planos. Tenham vários planos. Próxima pergunta. Como é o sistema de saúde normalmente para os estrangeiros que moram aqui? Nós já falamos aqui nesse vídeo sobre sistema de saúde. Inclusive a experiência com a Dan quando ela era estrangeira e não tinha os documentos. Basicamente, a Itália não recusa tratamento. Não se pode recusar tratamento. Então, mesmo que você não tenha nenhum seguro, não tenha nada, eles vão tratar você. É pago o sistema público de saúde. Muito embora, no caso da Dan, ela teve um problema de saúde. Foi atendida, não foi recusado. Porém, não tinha como fazer a cobrança porque ela não era inscrita no sistema de saúde. Ela só pagou os medicamentos que foram usados e não o tratamento. Vai ser assim sempre? Não, pode ser que eles achem um jeito de fazer a cobrança e tem que ser pago. Até porque a enfermeira conversou com outras pessoas para ver como podia fazer no meu caso. Então, eles não recusaram, mas como podia fazer? Não cobraram o tratamento, mas cobraram a medicação. E outra, ela tinha o seguro saúde também de três meses, aquele que muita gente conhece. Mas antes de vir para cá e te dar o direito, é um acordo entre Brasil e Itália, que te dá o direito de ser atendido aqui. Confere no vídeo que a gente vai deixar, que a gente explicou tudo detalhado lá, tá bom? E tem também a opção de seguro saúde, tá? Sim, que é o privado que você vai atrás de uma empresa que faz. E já fica segurado também. Já fica segurado. É uma outra opção. Próxima pergunta. Pergunta que não quero calar. Tem açaí aqui? Tem açaí? Tem. E não tem. Essa que é a resposta. Já achamos sim açaí muito online, né? Nunca vimos o açaí. Em Veneza, a gente viu, mas a gente não comprou. Porém, ainda não, todavia, quando a gente fez a nossa viagem em dezembro, em Portugal, a gente viu várias placas de açaí e tal, tal. E a gente estava com muita vontade. Compramos. Só que não é a mesma coisa. É uma máquina pronta que parece que, tipo, aqueles refresquinhos, sabe? De bairro. Só que um xarope doce. Ou é o açaí em pó que a gente vê muito aqui também, que é o desidratado. E eles devem misturar e aí sai o açaí. Não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa. E lembra bem pouco. Quando eu morei em Malta, eu comprei numa lojinha um pó de açaí. Tentei fazer, ficou horrível também. Não fica gostoso, não é a mesma coisa. Não, então assim, tem essas opções pra, tipo, lembrar o açaí, mas não sei. A gente já viu, tipo, chá de açaí com outras coisas. Um monte de coisa, mas... Mas não lembra o açaí. Bebidas prontas de açaí. Sim, mas não, nada lembra o açaí. Inclusive, o Rafa viu um site agora que ele encontrou açaí. Polpa do açaí. Polpa do açaí. Tudo escrito em italiano, só o açaí que tá escrito, né? Sim, o site é todo em italiano, menos o produto que é em português. Ou seja, dá um alívio pra gente, dá uma segurança de, talvez, ser aquele açaí. É, inclusive, quando chegou essa pergunta, ou o Rafa, rapidinho. Foi a primeira coisa. A gente não faz sempre um beijo sobre isso. Então, a gente vai comprar e vai ver se é. E a gente responde isso pra vocês também. Com mais certeza. Com mais certeza. Lá no Instagram. No Instagram. Fiquem atentos. E a gente respondeu as perguntas aí, as perguntaram outras coisas, mas sempre nas mesmas coisas, mais ou menos. Bom, se vocês gostaram de ver esse formato, deixem as suas próximas dúvidas que a gente responde. E não se esqueçam de compartilhar com outras pessoas que estão pensando em Itália ou outros países aqui da Europa e tem sempre esse montão de dúvida, que aí a gente ajuda cada vez mais as pessoas, todos juntos. Convidado? Boa a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.